E aí pessoal vem tá aí Paulista, vou tá gravando uma música aí pra fazer uma homenagem pros travessos aí, beleza? Que eles tão voltando Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Tão carente Porque você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de ti não é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Valeu pessoal